Mais uma dica de casa economia, mais uma dica. Quem que nunca passou por isso? Calça novinha, tá vendo? Calça jeans novinha, aí vai entre as pernas, olha o que aconteceu aqui. Tá vendo? Num caso dessa, você tem duas opções a fazer. Ir lá e pegar, jogar fora. Ou ir lá e consertar. Aí, o que você faz numa situação dessa? Você vai pegar uma linha, aqui tá vendo que a cor aqui tá cinza? Vai pegar uma linha, uma linha na agulha mesmo, não precisa de máquina para isso. No caso, você vai fazer um efeito de singir. Mas, com a linha assim que tiver o resultado, aí eu mostro pra vocês. Aí, aqui primeiro, eu vou começar nessa parte que tá aberta e depois eu vou estendendo pra fora. Aí, eu vou mostrar como vai ficar o resultado. Aí, você sempre começa costurando aqui por dentro aqui, ó. Você vira ela avesso e começa a amarrar a linha aqui. Você amarra a linha aqui e começa o acabamento ficar por dentro. E depois você tem que virar pra fora, porque você tem que ver como é que tá ficando. Vou mostrar. Aí, já tá amarrado, tá vendo? Já tá amarrado aqui, ó. Agora, eu vou passar a agulha pra fora. Pra mim ver o que tá sendo feito. Pronto. Tá pra fora, tá vendo? Agora, a partir de agora, você vê que a linha tá da mesma cor do russo, de onde a calça foi rasgada. Ó, dessa forma, o que você vai fazendo, tá vendo? Mas, sempre pelo lado de fora. Você tem que tá vendo o que tá sendo feito do lado de fora, pra não ficar feio. Ó. Aqui, ó. Ok? Vou continuar aqui, daqui a pouco eu volto. Pra facilitar a sua vida, na hora de você estar consertando, você passa a mão pela perna da calça, pra você conseguir acessar. Tá dando pra ver? Olha pra ver. Tá praticamente singida, e nem parece que tá sendo consertada, tá vendo? Porque a calça é preta, e a linha que foi usada aqui, é uma linha cinza, que chega bem perto da cor do russo. Então, como isso aqui fica no meio das pernas, nem vai dar pra ser visto. E vai dar pra ser usada ainda. Agora, se a calça for azul, aí no caso tem que ser uma linha da cor cinza. Pronto, reparem pra vocês verem. Finalizei aqui, certo? Se você for olhar direitinho, dá até dificuldade pra poder tá vendo. Agora, eu vou fazer um reforço aqui, ó. Onde eu tô passando o dedo aqui. Vou fazer um reforçozinho bem básico aqui. Passando essa linha por dentro. Aí, passando a linha assim, por dentro, tá vendo? Pra chegar do outro lado. E vou fazer um reforçozinho bem básico aqui, ó. Pra evitar de continuar russando. Aí, toda vez que você passa pro outro lado, assim que você chega do outro lado, uma distância longa, você tem que fazer uma amarração. Porque senão você solta toda a costura. Aí, aqui eu vou dar um nó, tá vendo? Olha aqui, ó. E essa amarração, como eu vou fazer ela? Olha aqui, ó. Eu vou pra lá e volto pra cá. E sempre passando a linha que vai ficar visível por dentro, tá vendo? Dá uma olhada, ó. Aí, eu vou tá singindo. Reforçando a calça. Pronto. Singido, agora, fazer acabamento pelo lado de dentro. Passa a linha pra dentro. Aí, quando você for fazer a amarração de acabamento, tem que fazer nessa parte dura. Tá vendo? Essa parte de costura aqui, ó. Mas, por dentro, olha como é que ficou feio, tá vendo? Olhando por dentro. Mas, em compensação, por fora. Bordado também fica assim. Por fora. Não dá pra ver, tá vendo? Aí, gente, olha o resultado. Tá singido, tá vendo? Que tava aberto, não está aberto mais. Aí, quer dizer, o quê? Essa calça é nova. Nova, sim. Entre aspas, né? Dá pra usar bastante ainda. Aí, por causa desse pequeno detalhe, ele vai ter que dispensar ela. Aí, faz esse reforço aqui. Essa aqui, essa parte que quase não tava rasgada. Faz reforço aqui. Ele vai usar isso aqui, vai ficar entre as pernas, ninguém vai ver. Porque é uma economia, né? Querendo ou não, vai economizar bastante. Ele não tendo que comprar. Então, precisou de singir em casa? Mais uma dica. De casa e economia pra vocês.